Em casa, Rizalva não descuida. O uso da água por aqui é consciente. Ela reaproveita os litros que usou na máquina de lavar roupa para encher o tanquinho e também lavar os tapetes. Ou aguar as plantas. E aquela água mais suja que sobrou vai servir para lavar o chão da casa. Ela mora com o marido e dois filhos. E todos são engajados na hora de economizar. Nesse caso do banheiro, é esse tempo. É cinco minutos. Já tem que desligar o chuveiro. E com essa parte, elas quase não... A lavar vasilhas também, elas em sabor tudinho. Aí abre a torneira para enxaguar. Enxaguar rápido também. Para escovar a dente também. Nada de torneira ligada lá. Camila é superintendente de meio ambiente na Saneago e elogiou os cuidados da Rizalva. Ela alerta também para o grande vilão da casa quando o assunto é consumo de água. A gente deve sempre escovar os dentes com a torneira fechada. Isso a gente consegue economizar muita água. Também está sempre atento à questão do vaso. Se não está com vazamento, se a válvula está funcionando corretamente. Porque isso também é um grande vilão no momento do desperdício de água. E o chuveiro. Tentar tomar banho de cinco minutos sempre para economizar água. Pode parecer pouco, mas se cada um dentro da própria casa tiver atitudes semelhantes, nós podemos conseguir evitar o rodízio e até o racionamento de água. Já estamos há 115 dias sem chuvas na região metropolitana da capital. O rio Meia Ponte atingiu um nível crítico. E até que comece a chover de novo, a ação de cada um vai fazer a diferença. Rizalva tem orgulho por fazer a parte dela. Afinal, todo esforço vale a pena para não faltar água em casa. Ainda mais num calorão como esse, onde a temperatura chega fácil aos 35 graus e a umidade do ar despencou para 20%.